Quero ouvir só essa galera aí Eu vou adormecer Vem até notícia Minha vida, minha vida Vem, vem Vem ao adormecer Minha vida, minha vida Mais uma, mais uma Eu vou ser Minha vida, minha vida Nem tão perto quanto eu gostaria Nem tão longe quanto a vida me queria Vou te dar as canções Pra pensar em você Tem todas as razões Eu quero ter você Cada vez mais linda Minha menina, minha vida Vem ao adormecer Me trazer notícia Minha menina, minha linda Inspirou a minha poesia Me mostrou aquilo que eu não conhecia Ponte das canções Pra pensar em você Tenho todas as razões Nem tão perto quanto eu gostaria Nem tão longe quanto a vida me queria Ponte das canções Ponte das canções Pra pensar em você Venho todas as razões Eu quero ter você Cada vez mais linda Minha menina, minha vida Vem ao adormecer Me trazer notícia Minha menina, minha vida Eu quero ter você, cada vez mais linda Minha menina, minha menina Venha lá comecei, me trazer notícias Minha menina, minha menina Em uma só voz, em uma só energia, em uma só vibração Eu quero ouvir a galera Eu quero ter você, cada vez mais linda Minha menina, minha menina Venha lá comecei, me trazer notícias Minha menina, minha menina Eu quero ter você, cada vez mais linda Minha menina, minha menina Venha lá comecei, me trazer notícias Minha menina, minha vida Eu quero ter você, cada vez mais linda Minha menina, minha vida Venha lá comecei, me trazer notícias Minha menina, minha menina Eu quero ter você, cada vez mais linda Minha menina, minha vida Venha lá comecei, me trazer notícias Minha menina, minha vida 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 Minha menina, minha vida